Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha prática e saborosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um refogado de legumes que é uma delícia e você pode usar os legumes de acordo com sua preferência. Para essa receitinha nós vamos precisar de duas cenouras grandes picadas, duas unidades de chuchu picado, tudo em cubinhos, tá vendo? Não deixa muito grande. Uma couve-flor também picada, mais ou menos nesse tamanho, não deixa muito pequeno porque senão na hora de refogar ela vai sumir. E aqui na minha panela eu tenho três colheres de sopa de óleo, que pode ser substituída por azeite, dois dentes de alho, uma pitada de pimenta calabresa, uma colher de café de orégano, uma colher de café de açafrão da terra e um cubo de caldo de galinha, que é opcional, você coloca se você gostar. Se você não acrescentar esse cubo de caldo de galinha, você pode colocar sal ao seu gosto. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha deliciosa e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita aqui com fogo ligado, fogo ligado médio, vamos começar a fritar esse alho até ficar bem douradinho e esse cubo de caldo de galinha diluir. Então eu vou deixar fritando aqui, assim que esse cubo de caldo de galinha diluir e o alho estiver bem douradinho, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, o nosso alho já fritou. Agora nós vamos colocar os legumes. E vamos misturar muito bem. Depois de misturar muito bem, nós vamos colocar aqui mais ou menos 50 ml de água. Mexe novamente. Esse é o momento de você experimentar o sal. Como eu coloquei um cubo de caldo de galinha, para mim já é o suficiente. Fica perfeito o sabor. E agora nós vamos deixar cozinhar em fogo bem baixinho, tampado, por uns 5 minutinhos. Assim que se passarem os 5 minutinhos, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, já se passaram 5 minutos. Agora eu vou destampar a panela, vou dar uma leve misturada e vou deixar agora refogar por mais uns 4 minutinhos em fogo bem baixinho, até que o restante dessa água seque completamente. Olha só, já se passaram mais uns 4 minutinhos. Agora está bem sequinho, ó. E está pronto o nosso refogado. Olha que beleza. Maravilhosa essa receita. Agora eu vou desligar o fogo. E vou arrumar tudo aqui para a gente finalizar esse vídeo maravilhoso. Olha só, o nosso refogado de legumes finalizado. Olha como fica sequinho, fica bem saboroso. Se você quiser colocar qualquer tipo de cheiro verde, também coloca. Que fica maravilhoso, como salsinha em coentro. Eu não coloquei, mas você pode colocar ao seu gosto. Então, meus amores, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Fique com Deus e até a próxima receita. E aí